De uma bruxa assustadora filmada no porão Até uma bruxa perseguidora Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje E se você curte o canal Castor Curioso Peço a você uma ajuda simples Você só precisa dar uma curtida no vídeo E se não for inscrito Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos E não se esqueça de deixar nos comentários A sua opinião sobre o assunto E se prepare que no vídeo de hoje veremos Bruxas reais filmadas por câmeras Nesse vídeo um homem está dirigindo durante a madrugada Por uma estrada muito escura Em um local muito vazio que aparenta ser uma zona rural E pelo caminho não se vê nada além de árvores Em um ponto da estrada o homem percebeu uma movimentação E resolveu reduzir a velocidade Temendo que fosse algum animal Porém quando ele estava quase parando Uma mulher usando uma capa sai do meio da floresta E atravessa a estrada bem na frente dele E pelo que parece O homem ficou um pouco assustado E deu ré no veículo E enquanto ele dava ré Essa estranha mulher olha para ele E a impressão que dá É que ela iria na direção dele Sabe-se lá para quê O homem até acelerou o carro Para tentar espantar essa mulher Mas só depois de muito tempo Que a mulher desiste dele Eu não sei você Mas eu não consigo entender O motivo dessa mulher está no meio da mata Seria uma bruxa? Ou só alguém com problemas psicológicos? Esse vídeo foi gravado nos Estados Unidos E no vídeo Um homem encontrou uma espécie de toca No meio da floresta E após encontrar essa toca Ele resolveu filmar E como podemos ver na filmagem Tem várias coisas estranhas penduradas Como se fossem amuletos feitos de galhos Que até lembram um pouco aqueles Do filme A Bruxa de Bré E tem até algumas pedras fixadas no chão Mas algo chamou a atenção desse homem Em um momento ele percebeu algo se movendo Em meio às árvores E quando ele apontou a câmera Deu para ver uma pessoa Usando capuz Correndo no meio da floresta Seria essa pessoa uma bruxa? Ou apenas o dono dessa toca? Esse vídeo é de um homem Que há algum tempo Vem escutando vozes e arranhões Vindo de seu porão E várias coisas estranhas Vem acontecendo em sua casa E para tentar entender O que estava acontecendo Ele pegou a câmera E desceu no seu porão Para ver se tinha algo estranho lá E o porão dele É muito escuro Porém em um certo momento Ele percebe algo em comum Preste atenção no que ele encontrou Ele encontrou Ele encontrou uma pessoa Com um rosto tenebroso Olhando para ele E a única reação que ele teve Foi gritar e sair correndo Esse vídeo não parece ser real Mas só em pensar em uma situação como essa Dá para ficar arrepiado Já nesse vídeo Um homem estava passeando Com seu cachorro E de repente Ele viu algumas pessoas Andando em círculos Então ele teve a ideia De se aproximar E ao se aproximar Ele ficou observando Por algum tempo E pelo que parece Eles estavam fazendo Uma espécie de ritual Muito estranho Mas quando ele resolveu Se aproximar mais um pouco Uma das pessoas Se incomodou Com a presença dele E gritou E no mesmo momento O homem que estava filmando o ritual Parou de filmar E saiu correndo Se você já deixou o like no vídeo Comente a hashtag Castor Que você estará salvo essa noite Ou do contrário Eu irei até você Três rapazes Estavam explorando uma floresta Com a ajuda de um drone E eles estavam filmando Algumas casas abandonadas Porém quando eles estavam explorando Perceberam algo estranho Em meio às árvores E o que eles viram Deixou eles um pouco assustados Eles filmaram Uma bruxa Andando com uma vassoura na mão E em um momento da filmagem Essa bruxa entrou em uma casa E quando esses rapazes Estavam filmando essa casa Em alguns momentos Dava para ver a bruxa pela janela E o drone Perseguiu a bruxa pela floresta E ela chega até se esconder Atrás de uma árvore Mas os rapazes Não desistem dela E continuam filmando ela Até que ela sai de trás da árvore E começa a fazer movimentos Estranhos Com a sua vassoura E de repente Ela lança algo negro Como se fosse uma magia Na direção do drone E no mesmo momento O drone é derrubado Esse vídeo é bem duvidoso Mas me diz aí nos comentários O que você acha? Esse vídeo foi gravado Na Arábia Saudita E no vídeo Dois homens avistaram Algo estranho na estrada E resolveram registrar tudo E o que eles filmaram Parecia uma pessoa Ou criatura Com os cabelos longos E uma espécie de cajado na mão E por várias vezes Eles tentaram assustar a criatura Mas a criatura ia pra cima deles Deixando eles muito assustados E após perseguir eles Por bastante tempo A criatura resolveu Deixar eles em paz Mas eles não desistem E vão de novo Em direção a criatura E olha o som Que essa criatura faz Quando se sente encurralada Esse som parece Ou não parece O som de uma risada de bruxa Esse vídeo mostra Uma coisa estranha Que seria uma bruxa Que foi capturada Por algumas pessoas E sinceramente Não dá para saber Se é uma pessoa Com máscara Ou um ser estranho Mas essa coisa Está presa Em uma espécie de celeiro E tem várias pessoas Curiosas Olhando essa criatura E essa criatura Se move de uma forma Muito estranha E parece um pouco agressiva E tenta por diversas vezes Ir para cima das pessoas Eu não sei se realmente É uma bruxa Mas eu não teria coragem Nem de chegar perto Dessa coisa Esse vídeo é intitulado De bruxa da Escócia E no vídeo Vemos uma mulher No meio de um pasto Agindo de forma estranha E a mulher Fica girando E fazendo vários gestos Com as suas mãos O vídeo não tem áudio Mas com certeza Ela deveria estar falando Algumas palavras estranhas Mas o que me chamou Muito a atenção Além do jeito estranho De agir Foi que realmente Ela se parece muito Com aquelas bruxas Que vemos Nas histórias de terror Galerinha Obrigado por assistir E se gostar Compartilhe com a galera E se inscreva no canal Tamo junto Até a próxima E se inscreva no canal 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 A CIDADE NO BRASIL